Música Oh, cisão nova do Rocket, hein? Eu nem fiz minha MD-10 ainda, mano Nem fiz minha MD-10 Deixa eu ver como é que tá aqui Parabéns, Tite Rodrigo, Mano Menezes Militão, Aprende Alisson Nossa, mano, o Twitter não dá, né, mano? Na moral Olha os caras, mano Cara, que escuridão que tá, né? Eu já joguei umas partidas Mas eu não terminei minhas MD-10 ainda, chat Tô louco, eu preciso comprar o bagulho Será que a Epic me manda? Se pá, né? Deixa eu ver como é que tá minha MD-10 aqui Ó, eu fiz 6 e eu fiz 5 Da MD-10 Vamos terminar essa MD- Não, não quero jogar X2 agora, não, mano Depois Vamos ver essa MD-10, mano Ali são mão de paçoca? Caralho, gente Pô, os caras cobraram bem os pênaltis lá, mano Teve uma que ele quase pegou Mas foi tão no cantinho, mano Né? Aquele juiz tava meia bomba Cara, se botasse eu pra apitar o jogo Ia ter sido um 5x0 pro Brasil, mano Aquele juiz lá tava com nada mesmo, viu? Pela madrugada Nossa senhora, mano Né? Ó A moral Text Obrigado pelos 100 bits Vou te mandar só esses 100 bits Mas eu juro que se eu tivesse uma boa condição financeira Te daria minha bunda Cara, não, velho Não precisa dar bunda Nem bits, mano Se você não tem condições Pelo amor de Deus, cara Não precisa dar bunda Nem bits, mano Se você não tem Precisa, cara Pelo amor de Deus Só assistir já tá bom, mano Valeu, velho Pelos 100 bits, mano Caralho, mano Se você não tem Não é obrigado a mandar bits, não, mano Eu tenho condições Pode dar? Não, se você quiser Dá, né, Vini? Se você tem Se você for um bilionário aí Solto no Brasil Tá ligado? Tá aí, né? Gente, o problema desse jogo É que ele tá mais falido do que Não sei qual jogo que tá falido, mano Esse é o problema, mano A season mudou ontem Sei lá, quando foi Antes de ontem Esse jogo Seu rank Que é muito alto Mas eu nem tenho rank, mano Ninguém mais joga Rocket Pô Eu sou Eu jogo, mano É triste, né? Aí, achou, mano O problema é ficar 5 minutos Procurando o jogo Pra perder Tá ligado? Isso que é foda, mano Esse é o problema, né, mano Will Brear Pelos 100 bits É os guris Ó, se eu tivesse 10 de boost a mais Eu faria esse gol, mano Ou não, né? Chate, essa daqui é a Copa do Mundo De Rocket League E eu sou representante do Brasil Vambora! Aqui o brasileirinho é feliz Olha esse gol que eu errei também Open net Mais ou menos Aqui a gente não perde, Chate Ô, Gal Gal O Falei falou que, Gal Vai mudar, viu? Vai mudar O professor Ah Nem tem substituição no CS, né, mano? Vai mudar o quê, mano? Copa do Mundo Esse é no máximo Taça Guanabara Não, cara São os melhores jogadores do mundo Aqui nessa rank São os melhores do mundo Tem pênalti no Rocketinho? Não tem, mano Não tem pênalti Não tem falta Vale tudo Nisso daqui, mano Tá tentando me bumpar O cara me dá um pré-jump Até na alma Nossa Vale até explodir Vale, vale Mano Vale canelada Vale Vale tudo que dá, mano Daqui O jogo aqui é uma sacanagem Uma sacanagem tremenda Aqui, meu Eu não tenho boost, viu? Vocês que façam A resolução, mano Aprende a lição Para, cara Você vai? Vai Ah Ai A culpa não é do Allison Não é a culpa É das estrelas Porra O pé dos caras Que fizeram o gol, né, mano Não é nós Se eles não tivessem feito o gol A gente não tinha perdido Ficou assim, né Hand, virar pelo sub Não é não? Thanks 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 Bora, é só os caras não fazerem gol A última Gente, por que tá todo mundo falando que é a última Copa do Neymar? É a última Copa do Neymar mesmo? Não tem sentido Ele é mal novo Trinta anos, mano Trinta anos é adolescente ainda Igual eu Não que eu tenha trinta anos, né Adolescente igual eu, no caso Fudeu Meu Deus Tem mais, né? Ele tem trinta Não é trinta que ele tem? Ah Vem aqui que eu vou te matar Trinta e... Não Que trinta e quatro, mano É mais novo que eu Ele é mais... Cara, quando a gente fala coisa sem pensar É isso que acontece, né? Será que dá tempo de eu treinar em alguma equipe Pra ser selecionado pra próxima Copa? Fake? Se eu treinar pra caralho Dois aninhos Será que dá? Eu fico em condições pra ir pra Copa, mano? Ah! No cantinho Caralho, mano Como que tá três gols? Eu só lembro de um Gente Como que tá três gols? Eu lembro de um gol Que eu fiz Cadê os outros dois? Fiquei em cima Tá com multiplicador Ah, tá Tomei bump Cara, o que eu jogo esse jogo É brincadeira, né? Pra mim Tô louco O Ney tem 30 Então, mano É o que eu tô falando Ninguém acredita em mim Quase, hein? É o que eu tô falando Ele tem 30 Dá pra jogar até uns 40 Não dá 36 no máximo Oxe Thiago Silva não tem 38 Sei lá, mano Daniel Alves não tem 45 Ele que falou que seria a última Copa dele Daniel Alves tem 39 Eu sei, eu sei E o Thiago Silva tem 38 Né? Ai! Nossa, quase maí Tá, vambora Ele não tem certeza ainda Gabriel Bré pula o sub Ed matou os Bré Pula o 100 bits Calma aí que eu já leio seus bits, mano Que eu li alguma coisa de Graveyard Keeper Me dá dois minutos, tá? É só sair um gol aqui Aí, ó Viu? Ah lá, se não tem mais lançamento E com a derrota do Brasil na Copa Ia ser um ótimo jogo pra jogar E Graveyard Keeper Cara, eu já joguei Graveyard Keeper em live Só que tinha muito grind no jogo, mano Me deu meio que preguiça Mas era um bom jogo Mas... Nossa Era muito grind no jogo, mano Dá licença, dá licença, dá licença Ai! Era pra bater na pontinha pra baixo Ele é meio Stardewzão? Não Ele é bem mais grind que Stardew Stardew eu não acho grind Ele tem... Ele tem aquele negócio de energia Eu lembro Daí você tinha que ficar comendo Ó pregas, mano Caralho Cagou Não tinha um bagulho de energia O Stardew não É, o Stardew também tem energia, né? No caso Mas era O... O... O Graveyard Keeper é bem... Acaba bem mais rápido, mano Tá, e acabou Eu joguei, mas eu não terminei Quem sabe um dia... Quem sabe um dia entre hoje em 95, né? 2095, quer dizer Quem sabe, né? Cara, o cara matou todo mundo, mano Mas o foco agora é os Batman, mano A gente terminar os dois Batman que falta Talvez segundo a gente termine o Origins Errei Nossa, perdão, time Daí a gente já começa o Arcanite, mano Aí depois disso Ó, Deus sabe, mano Né? Cara, tô com frio Esse arco dissonado Ui! Só que eu meia bomba, mano Vem aqui Vem aqui Vem aqui Caralho, mano Olha a arte que ele... Que esse cara do meu time fez, mano Coitado Se embananou inteiro e meteu gol contra Ai, mano... Se embananou mais... Ô, caralho Calma, 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 calma Caralho Tô ruim, tô ruim nessa partida Vai, time, tira! Deixa, deixa! Sem bananar, sem banan... Deixa, deixa! Pelo amor de Deus! Mano, era dois gols, dois gols Dois gols que o cara tirou Mano, na moral, mano Pô, era gols 100% Nossa, que fome que eu tô, mano Jogo tá feio É, esse jogo aqui tá meio... Gente, eu errei o boost Me dá dois minutos O jogo aqui tá meio meia bomba mesmo Olha os caras vindo me bampar, mano Cinco caras me bampando Eu sou o único Porra, eu ia nessa bola Por que o cara não tinha ângulo, mano? Âncora? Cara, eu tô com 60 pontos! Calma, calma, calma Regain, regain Errei a bola Pô, eu defiz mó golaço no último jogo Esse daqui eu não tô conseguindo jogar, mano É minha equipe, mano Minha equipe não tá ajudando Não encaixou a gameplay Não é que eles são ruins É que não encaixou o time, tá ligado? Não pego isso daí nem fudendo Calma, 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 calma Calma, 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 gente Calma, calma Tudo sob conforto Dá licença Ó Só fazer Eu vou bampar Não pô, nada Quanto tempo ele tá jogando um rocket? Cara, é a segunda partida, mano A gente tava jogando A demo do Tudo's Bango Tudo's Vago Fiz merda, gente Fiz merda não Fiz merda não Fiz merda não Fiz merda sim Fiz merda não Fiz merda não Vai, time Vai Nossa, o cara defendeu Velho Vai, time Vai, time Vai, time Nossa, o cara atirou Fudeu Fudeu Aqui fudeu Aqui fudeu Ah, acabou, mano Porra Perdemos, chat Will ending It will end It will end Fude B Ele tá chegando Que miras bobo Anda pra lá Bobo Uma das lendas Final Fantasy 16 14 Tomamos Bobo Pô, esse cara aí também Eu não entendi Por que ele foi fazer a graça No gol, né O cara foi meter um squish save Do nada ali, mano Hã Porra, foi essa, mano Já tá jogando 16 Meu Deus, o que eu fiz? Calma, calma, gente Tá tudo sob controle Tomamos Olha esse chute De trivela Caralho, mano A bola não entra, mano Não sei o que eu fiz Vamos, Bobo Yes Para, pala Para, pala Tomamos Nossa Vai você, príncipe Que eu não chego nessa bola Nem se me Vai, time Vai, time Cara O cara fez um gol contra, mano Tô só com os impostores, mano Parece o Falcon, mano Jogar com o Falcon é assim também, mano Nunca vi um cara que faz tanto gol contra Na vida, mano Ah não, é o Pin Folha que faz gol contra Grátis Cara, esse cara me desmerece todo dia, mano Então o mínimo que eu posso fazer para compensar isso Vai desmerecer ele também Né Será que eu vou cair um Super Sonic Legend, mano? No meu ranking Oxe Mas você não apaga fogo por fogo? Que fogo, mano? Xingamento Tem nada de fogo aqui, não, mano Olha o outro AFK Quebrou o controle Ah, mano O bobo quebrou o controle, velho E agora? O que que eu faço? A 2x3 Ah, o cara saiu do jogo, gente Tomou 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 Tá lá? Oh, cadê o Fair Play? Eu não gosto de dar Fair Play para os outros Mas contra eu, eu quero Cara, mas isso não é normal, né? Ele estava sem boost É que horas vai Rocket? Até o fim da live, né, mano? Agora aqui, ó Agora que horas que acaba lá? Ah, o bobo voltou O bobo voltou A questão é Temos o tempo nesse Ai, vai Tá open Tá open Vamos, vamos, vamos Cara, tô dando umas bicuda boa, né? Hum 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 Toma o tipo Oh Na hora que chego na live Ele fala o bobo Voltou Gente Achei que o cara ia, mano Acabei de dar spawn Morri, mano Cara, tinha acabado de dar respawn, mano Só achei que meu mano ia na bola Foi erro meu esse Não, dá tempo Dá tempo de fazer dois gols, mano Dá tempo Dá tempo, mano Se a gente tomar um gol faltando Três minutos para acabar, mano O que que são quarenta segundos? Vai, time Só chutar Desculpa, gente É que eu lembrei disso Do nada, mano Hum Ai, fodeu Chega de futebol Pô, mano Foda que eu tô jogando um jogo de futebol, né? Daí fica difícil Nossa, eu tô com muita fome, velho Olha que eu faço um ainda Quantos jogos faltam? Oh, vale a pena entrar no Tornas? Sozinho Pô, sozinho Talvez eu tenha chances Vamos Sozinho eu tenho chances Sozinho é sempre que eu chego mais longe Foda que sempre que eu tô em live Tem cinquenta amigos de escola no torneio Quando eu tô fora de live Não tem um, mano Quando eu tô em live, mano Eu só pego os profissionais Impressionante Tá ligado? Vai ter aposta? Mete aposta aí, sub Ou algum mod Ai, que fome Toda manhã Eu tô com tanta fome Ai Nossa, que fome, mano Chat Copa do mundo Isso daqui, tá? Isso daqui é copa do mundo O cara tem uma foto do Dwight Como perderemos isso? Não tem como, mano Copa do mundo Para de falar em copa Para de falar em copa Poxa Oi, Alan Saudades Saudades Otaku Nem sei quem que é o Otaku Que que é o Mineratura Obrigado por uns Dois meses All in na derrota Vocês não sabem Oh Nossa, eu vou mostrar pra vocês, mano Quando eu tô sozinho Eu jogo solto, mano Que rank é o Torneio? Sei lá, mano Deve ser Grand Champion Um, dois, três Quatro, cinco Tomamos Meu Deus, todo mundo errou a bola, mano Tomamos Ai Ai, que fome Gente, eu tô com muita fome Não é normal sentir tanta fome assim Meu Deus Nossa, eu vou fazer um golaço aqui Que poucos vão ver Quase 50k na derrota Eu não tenho noção do que você tá falando É aí, ó Mano, me embananei inteiro O meu time parece ter qualidade, viu A questão é Eu tenho qualidade? Claro que tenho Vambora, mano Nossa, quase tomamos Gente, vamos tirar essa bola daí Não tem o boost, time Time, tá faltando boost Eu vou chocar Eu vou chocar Eu vou chocar Eu vou chocar Ele erra Valeu a pena chocar boost O Otaku não prevê meus movimentos Nenhum Otaku Nenhum Otaku prevê meus movimentos Eu sou imprevisível Tomamos Chat Não tem como isso daqui não ser gol Fazem Matar o cara de novo Tela Vai time Vai time, vai time Boa Tá fora Tomei o boost do mano ali Olha o Otaku aqui vindo me bater Parece eu na escola Faltou uma bike estilo pombo Cara, pelo menos nesse dia Nós fomos felizes, né Caralho, mano Os caras pegaram tudo Dá esse boost Ai, eu ia meter o doubles O cara me fakeou errando Calma, gente Calma Tá tudo sob conforto Não peguei Caramba, cara Primeira partida Tá sufoco assim Esse campeonato aqui Se torna Deve ser Super Sonic Legend Não tem outra explicação Prorrogação Se pá, vai pros pênaltis Cara, esse boost não dá spawn Não, Jesus Para, chat Que isso, cara Tomamos Tomamos no último segundo Cara, achei que a gente ia tomar gol Nos últimos segundos do jogo, mano Passou os dois Só fazer, time Só fazer Ai Tô me caçando Por que vocês foram dois? Só fazer Só fazer Onde eu botei essa bola, né, mano Jogada ensaiada, mano Isso aqui é jogada ensaiada, mano Ser honra Vai pro sub Ai Tô precisando Terminar meu MD Ó, é GC2 Isso daqui Vou ver como é que tá o xingamento Lá na seleção brasileira De Sal Cadê? Cadê o que? O que eu falei? Esqueci, mano Manda um zap pro Ney Eu já mandei, né, mano Falei assim Bora um CS Pô, meu carro é o mais exótico, né Do torneio Só é muito padrão, né Tem que abrir mais a mente, mano Gente, paga a mente Se eu ganhar o Tornas, né, Chad Não é uma partida Eles voltaram 10 mil Achando que eu ganho a partida Não, é o torneio inteiro Mano, é a Copa do Mundo Que a gente tem que ganhar, mano Não é apenas uma partida, mano Uma partida não ganha torneio, mano Daqui as quintas de finais As próximas é as quartas, mano Será que a gente perde? Para, mano Não, não tem como não Mano, meu time tá meio exótico também, viu Vai os dois na mesma bola Parece um psicopata, mano Dança, hein Pô, esse cara aí foi o que fez gol contra no meu time, né Vamos ver se contra eu ele também Calma, 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 time Calma, calma, calma Deixa Pode ir, pode ir Eu ouvi ele ainda Nossa Nossa, calma Calma, não é possível que ele errou isso Eram entregas Oh, esse daí era para ter sido o gol dos caras, mano Em pelo menos 4 países Vamos ver o cara Olha o passe no meio Olha o passe no meio Toma Porra, time Mano, parece o Brasil jogando, mano Pô, meti o passe no meio Era só meter o gol ali, mano Não pode errar esses gols, não Né? Vou ficar sem boost Porra, bicho Deixa Vai dançando Vai dançando O cara fez arte O cara fez arte Nossa, o cara fez mais arte Tomei O cara errou Tomamos Porra nenhuma Para o pai Para o pai Mas não pega isso daí, não Meu Deus O cara quase meteu outro gol contra Time Aí, acabou Aí, acabou Aí, acabou Aí, acabou Nem aqui a gente pode ser feliz, mano Cara, calma que eu vou fazer um gol nisso daqui ainda, mano 100% Aí, acabou É, acabou Boa, boa, boa Boa Vambora 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 Vambora, chat Tamo no game Tamo no game Fácil, fácil Fácil, fácil Fácil A Jubriá pelos 7 Alex Vá pelos 15 15 mesalinho I-ha Ai, capivara Ai, capivara Calma, calma Tá peligro isso daqui Time Time Pelo amor de Deus Eu e vocês Vocês e eu Boa, boa Boa, boa, boa Chutou Toma, então Mas Vambora, mano Vambora, chat Aqui nós somos felizes, mano Tem como Que não tem como ser triste Pegou o flip reset Cagou, 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 cagou terrorist Cara, cagou, 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 cagou Cara, nem era essa a intenção, tá ligado? Devia ter ido nele Em vez de Calma gente Tudo que vai volta Isso aqui vai voltar agora Pois daí era gol Meu Deus O cara errou a bola Time Cara, o cara quase meteu um gol ou contra Não, isso daqui não tem como não ser gol O cara chegou Gente, eu não tenho o boost Chate Durou até que pouco hoje Isso aqui é brincadeira Oh, última partida Antes do... Não, brincadeira Para, para Eles não mereciam ganhar esse jogo não Nós que mereciam Nós que mereciam Puta, pegamos uma equipe no outro time O cara tem a foto do Chaves Velho Mentira, é o cara do Half Life O Jorge Henrique Cara, esse Tyrex é profissional, viu Boa Té leitura 118 24h O cara doively Como46 Não, eu nãohhh Cara! O Dai com certeza não contou. Errou o pênalti sem goleiro. Porra, mano. Não, mano. O cara errou a bola, mano. Pegou? Gente, acontece que... Ai! Mano, minhas costas tá querendo travar, mano. Ela dá uma bicada. E para. Graças a Deus não tá travando, mas ela tá querendo. Será que é assim que o Dani Alves se sente, mano? Caralho, mano. Olha essa noção de jogo. Errei o boost, mano. Isso é incrível. Calma, gente. Tá safe. Novo atacante do Vasco. Cara, se me chamarem... Nossa, o cara entregou. Piu, já me redimi. Já me redimi. todo o mal que eu fiz nessa partida. Foi um mal só, né? Eu fiz mais bem do que mal nessa partida. Essa é a verdade, né? Mas os haters adoram... desmerecer, né? Ah, time, se vira aí, mano. Ai! Nossa, quase que ele fez. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Ó! Ó! E o Galvão, hein? Que era a última Copa do Mundo dele. Coitado. Coitado, nada vai tarde. Caralho, mano. Claramente você não... É novo, né? Por falar um negócio desse. Galvão é... Porra. Ó da hora a narração do Galvão, mano. Clássico. Deve ter... Esse, mano. Luizinho é melhor? Não sei o que é Luizinho, mano. Felizmente. Gente, não é questão de ser melhor, mano. A questão é que é um ícone, né? Pra quem viveu esses anos aí de velhos... Eu não, né? Eu não era nascido. Uh! Uh! Oh! Que rank será que eu vou cair, hein? Eu não aceito menos que Grand Champion 3. Então eu vou ficar puto. Nossa, eu caí na cabeça do cara. Você prepara pro Dima? Não, isso simplesmente não existe. Eu cair Dima não existe. Não existe. Não existe menos de Champion. Não, não existe menos de Grand Champion, na verdade. Pelo menos Grand Champion 1 eu vou cair. Grand Champion 2, Div 1 eu vou cair. Grand Champion 2, Div 1. Porra, errei o boost, mano. Porra, errei o boost, mano. Vamos ver. Oxe! Ah, Grand Champion 1, mano. Div 3! Oh, tá bom, mano. Quase em GC 2. Né? Tá ótimo, eu diria. Preciso jogar o x2 agora, mano. Ó o dançã. Eu não esqueci o que você fez na minha ranked, tá? Na minha ranked, não. Na minha... Na minha... Esqueci o nome dessa porra, mano. Na minha... Na minha... Na minha... Na minha... Tornas! Obrigado, chat. A minha culpa não foi dele, né? Foi da nossa equipe que tava muito desorganizada, mano. Boa time, boa time, boa time. Eu tirei do cara, ele ficou puto, mano. Não ia fazer nada, irmão. Me poupe, mano. Você me engana quem com isso daí? E o Haaland que nem foi pra Copa? Meio! Isso é Tornas ainda? Nada, mano. Gente, minha mãe entrou no quarto bem na hora, mano. Vai, time! Ah, não tá open, não. Assim! Não tá, não. Caralho, os cara defendem foda-se. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Inflation flows. Qual config de Kandualan? Sei lá, mano. Gente, eu posso ir na bola, mano? O cara não permite eu ir na bola, velho. Nossa! Tomamos, não tem ninguém. Quase rolou, hein. Gente, eu não tenho boost. Continuo sem boost. Vou roubar o boost de alguém. Tati, vou falar um negócio, viu? Não vou falar mais, não, mano. Vou falar mais, não, mano. Se o meu time me der esse espaço... Eu já tinha feito três gols, mano. Eu tô triste real até agora. Cara, eu tô triste também porque eu comprei a porra da camisa amarela que não chegou ainda e vai chegar. Eu vou fazer o quê com essa porra, caralho? Porque eu não vou usar, né? Inferno! Tô brincando, não, mano. Quando chegar eu mostro pra vocês. Não é zoeira, não. Deve chegar, sei lá, quarta, quinta, talvez, mano. Fazer o quê com essa giromba agora, mano? Fala pra mim. Usou a azul hoje? Eu não vou mentir. Eu usei a azul no primeiro tempo. No segundo eu troquei pra não zicar, mano. E não adiantou, não. Porque zica é psicológico. Né? Né? Vem aqui! Guarda pra 2026. Ah, mas 2026 já vai ser outra camisa, né, mano? É foda, né, mano? Pode ir. Pode ir. Usa a berma branca por 20 anos e tem preguicinha de usar a camiseta por 4? Pô, troquei todas as minhas berma branca, viu? Comprei novas, porque a minha tava mais amarela do que branca já. Nossa, minhas berma tava numa situação difícil. E uma eu deixei verde, né, quando eu lavei com o bagulho no bolso. Manchou, mano. Manchou, mano. Ah, mano. Brincadeira. Isso daí, mano. Brincadeira. Oh, vou jogar o x2 aqui, que x2 eu jogo melhor, mano. Os três não estamos com sorte, não, mano. Vou pegar meu rank no x2. Né? Vamos ver que rank a lanzoca de gamer vai ser no x2, mano. Fala a boca, Pimpolho. Me deixa em paz, mano. Já te carreguei um monte no x2, mano. Oh, mas x2 também não acha jogo? É porque eu tô sem rank? Os dois normalmente acham tão rápido, mano. Deja vu! Pior que o outro dia eu fui mesmo. Você foi, mano. Vou botar os dois, foda-se. Os dois me... Oxe! Oxe! Para! Gente, eu não sei procurar jogo nesse jogo. Como é que eu seleciono... Ah. X1? Não, x1 eu não jogo não, mano. Essa porra é amaldiçoada. Jogo só for fun, mano. Quando alguém pede x1. Eu perco, né? Pra variar. Ó, caiu x2, mano. Juan Petico? Pokémon? Ah! Lumine brilha pelo sub. Carres brilha pelos skins. Um beijo pros seus primos. Não sei o nome dos seus primos. Vai, fodeu, mano. Acho que eu não tomo o gol do Pokémon aí. Lógico que não. O cara errou a bola, mano. Cara, eu tô jogando com o Coringa, mano. Ele não tava na farofa da GK. Parece que é o Tornas. Já foi, mano. Não sei quem é outro. Eu não sei o horário dos Tornas. Esse daí era gol. Esse daí era gol. Esse daí era gol. Ai, ô Coringa. Não, o Coringa é do meu time, né? Calma, calma. Pô, eu tô ruim nos flicks, mano. Fora de live eu sou bom nos flicks. Ai, que susto. Nossa, a bola veio na minha cara que eu dou até uma piscada. Vocês viram? Vamos, time. Eu não posso perder x2, mano. Eu tenho uma honra gamer de não perder x2. Sozinho, né? Sozinho eu não perco, não. Só em grupo. Vai que eu tampei aqui. Tornas é 10 e meia? 10 e meia? 10 e meia eu vou estar dormindo já, mano. Tem Coringão pro pai. Caralho, mano. Você viu o chat? Tem como não, mano. Vou mandar um Great Pass aqui pro meu parça. Meu parça... Ih, o cara errou. Meu parça meteu um passo dobro e foda. Fudeu, parça. Fudeu, parça. Nossa. Fudeu, parça. Fudeu, 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 fudeu. Vamos negociar esse Alpha Boost aí? Eu não, mano. Eu negocio. Me dá uma Alpha Wheels, mano. Em troca de graça. Oi! Porra, eu fiz gol contra, mano. Calma, gente. Calma, gente. Dois minutos, x2, mano. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo isso daqui. Metkovic. Boa parça. Fiz merda. Fiz merdissimamente. Caralho, mano. Meteu no ângulo ainda. Gente, Verk, Petykowicz. Eu falei pensando naquele cara que jogava no Brasil. Esqueci qual time que ele jogava. Era no Flamengo, mano. Petykowicz jogava. Pensei nele, mano. Ele que falou, relaxa que depois da Copa tudo melhora. Vai, Coringão. Vai, Coringão. Vai, Coringão. Boa, Coringão. Vambora, mano. Cara, quase rolou umas sacas. Tirei dos dois, mas eu pampei a bola pra cima, mano. Pinchei. Relaxa, 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 time. Olha esse clear. Vai, time. Vai, time. Vai, time. 1-1 situation. Ele errou a bola. Não. Pô, o Coringão errou a bola, mano. Deixa eu ver. Ah, não. Ele tocou pro meio. Humilhação. Humilhação é não tentar, mano. Tentar e não conseguir é um aprendizado. Cara, ia ser gol. Um pré-flip maravilhoso. Vai pro livro. Já tá na quarta edição. Revisada. Bom, agora só vai com essa ponte 2. Agora eu quero jogar x3, mano. Ana Luisa bréa plus 2. Jumped bréa plus 20. Sharper ultimate. Sharper ultimate. Espero que esse cara seja profissional, mano. Pô, mano. Olha o flick desse cara, mano. Não é normal, não. Pô, se eu não tivesse flipado, eu defendia, mano. Era só eu ter... Era só eu ter... Só ir pra cima, mano. Pede o Kovic. Ai. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Que que foi isso? Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Porra. Eu não vou nessa bauna, que eu não tenho boost. Deixa, deixa, deixa Por que que você Cara, acho que ele não tinha nem boost Mano, pra ir na bola Eu acho, né Tava perfeitinha do falenzão Essa daí, mano Ah, foda-se também, mano Vamos time, vamos time, vamos time Vai time, vai time, vai time Vambora, vambora, tamo no game Quando você vai ganhar Não, essa daqui é a vitória Bora, dá pra ir pro gol isso daí Boa Cara, mano, o carro desse Lucas parece um Um veículo de gunbound, mano Não sei por qual motivo Parece um grubber Pega nunca Porra Não era grubber o nome? Era grubber? Não era grubber? Eu achei que era grubber Time do boomer Oh, não entra minhas bolas não, mano Os caras tão tudo profissional, velho Oh, 60 pontos Eu não tô jogando como O cara não foi na bola Eu não tô jogando como Quem faz 60 pontos Eu tô jogando como Quem faz uns 500, mano Mas esse jogo é roubado Ding, ding 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 Ah não ia ter boost Vai ter thornas? Acho que já foi o thornas, tem thornas as 9 e meia né? Na verdade Se eu não me engano Porra, eu gastei meu flip Ai fodeu mano Parsa Pode ir Tá lá Tá lá Eu não tenho boost Se Lucas na mal dá Não, dá pra gente virar Se eu não errasse a porra do boost É, tá em choque né Lucas, tá em choque Tá lá Vambora 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 Vamos embora Vambora Ai, que burro! Porra, a bola foi muito devagarzinha, cara! Esse jogo é bom, né? Ele errou. Vai, Sharper Ultimate. Porra, mano, a moral. Chat, estamos com problemas técnicos. Oh, dá pra virar ainda. Ah, foda-se, dá não. Chat, perdemos mais uma. Calma, 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 calma. Eu tô aquecendo ainda, mano. Falta quatro jogos? Três? Pode se aposentar? Não, cara. Cara, meus parceiros que são ruins. Não sou eu o problema, mano. Eu tenho que pegar um parceiro bom o suficiente pra conseguir me carregar, cara. Mas é difícil isso. É raro. Sessenta pontos... Não, eu não tava mais com sessenta pontos. 3x3. Nice. Agora eu tô na minha casa. Aqui, eu moro aqui. Alan. Oi. Ignora ele. Ignora ele. Vou ignorar então, mano. O cara falou pra ignorar o cara. Foi ignorar, né? Ó, hein. Ó, hein. Tati. Tati, vamos perder tudo. Tati, vamos perder tudo. Aí lagou. Pô, quatro minutos, mano. Quem que consegue fazer gol faltando tipo quatro minutos pra acabar, mano? Não tem como não. A gente faz um. Calma aqui. Play errado. Hoje não é dia de brasileiro mesmo, mano. Eu devia parar de jogar esse jogo hoje. Pô, cadê o mais um? Pô, porra. Pô, cadê o mais um? Cê pega? Cê pega? Boa, 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 boa. Pô, meu time aqui tá jogando bem, viu? Tá spawn? Yes. Fake? Olha o fake. Que fake bom. Deixei x1. Cara, o cara quase fez gol ainda, mano. Cara, aí é gol, né? Não te pegue por mim, Argentina. Tô triste, mano. Perdi. Do nada veio na minha cabeça essa música. Nem sei que música é essa, mano. Oh! Cara, eu perdi... Não, eu não perdi todas as partidas hoje, mas tamo rumo a isso, né? É agora. É agora que eu vou enfiar. Ah, boa, mano. Boa, eu não tenho boost. Pode ir alguém. É gol, chat. Esse daí não tem como não ser gol. No. Passou um. Caralho, um minuto pra fazer dois gols. Dá? Cara, dá, dá, né? Mas vai acontecer. Nossa, o cara ia roubar a bola. Não? É. Meu Deus. Cara, a bola não entra. Simplesmente. Simplesmente não entra. Ah! Entra sim, hein? Cara, 15 segundos pra fazer um gol, dá? Dois, né? Não tem no caso. Cara, tá. 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 É possível. É possível. É possível. É agora. É agora. O importante é acreditar. Não. Agora vai, agora vai. Cara, tem um cara com o nome de Fall no outro time. Se eu perder pra um cara com o nome de Fall, mano... Conheço muito bem os Fall. Tem Falcon, tem Mr. Fall. Não tem como perder pra um cara que chama Fall. Não tem como perder pra um cara que chama Fall. cara. Cara, olha essa bola. Se isso daí não for gol... Pega então. Mano, não é possível. Não é possível ter uma força sobrenatural dentro desses campos. Calma, calma, gente. Calma, calma. Tá tudo sob conforto assim. Eu? Não. Bola não entra, mano. Ó, tirei de um. Meti no médio. Ô, perdão, parça. Você vai? Tem que ficar aí, ó. Tu gosta de main skin? O que que é isso? É banda? Acho que é banda, né? Não, mano. Mano. Cara, esse cara aí tinha que estar pra lá, não. O que que ele tava no canto ali? Ah, ele tinha acabado de chegar, mano. Ele tava sem boost. Tati, acho que não. Vamos ganhar. Dudinha brilha plus oito. Canopad brilha plus quarenta e dois. Pô, tava tão bem. A gente tava ganhando até um. Opas. Toma, então. A gente não entra, mano. E aí, Murilinha play? Tá ruim, viu? Falar. Vamos lá. Perdemos um Tornas. Ah, voltou. Era só Murilinha entrar, mano. Scorpion brilha plus oito e sete. Ryan brilha plus dois. Eu confio que você ganha. Obrigado, mano. Vamos ganhar, vamos ganhar. Olha isso daí, mano. Que sacanagem. Caminho. Eu bumpo, eu bumpo. Nossa, mano. Eu bampei o cara e ele defendeu. Eu acho. Sai, gente. Deixa o papai ir fazer uma arte. Pô, mano. Cara, isso daí não é normal, cara. Olha isso. Foi pro fall. Vamos, time. Vamos, time. A gente tem um minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60... 100 segundos. Um ponteiro no relógio para viver. É gol! Pete, eu vou ver o negócio. Meu amigo. Deixa, deixa, deixa. Deixa. Um aqui. Outro aqui. Ai! Mano! Tinha que acer gol isso. Time, toca pra mim. 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 Vamos então, caralho! Vamos, time! Que paulada! Toma! Que paulada! Tá. Acabou o chat. Tiramos todo o estigma ruim que tínhamos dentro de nós. Todas as coisas ruins que tinham em nós saíram hoje. Acho que não. Calma, não acabou ainda. Para, 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 para. Acabou, acabou. Caralho, mano. Caralho, mano. Que medo, né? Nossa senhora, mano. Quando você pega um time competente e ganha, é só isso que falta, mano. Só isso que falta, mano. Um time compas. Caiu 2x2, hein, chat? Vou terminar a MD10 Ana Andrade Marquim ILCN Marquim, calma, é o Marquim original? Conheço o Marquim, se for o Marquim Vou roubar o boost desse mano aqui Já de um aqui Calma aí, calma aí Marquim Deixa, deixa, deixa que o pai vai fazer uma sa... Pô, tomei bump Marquim fudeu pra nós, tomamos Calma, calma Marquim, calma, calma Tá que foi um erro meu, erro meu Não é o Marquinhos não, chat É Ah, o Marquim já quer pedir coisa pra mim, mano É impressionante, o cara me snipou só pra me pedir coisa, mano Dá um beijo, mano Nossa, esse daqui é gol Vai onde? Olha o passo Puta que pariu, Marquim Fazendo o jus ao nome, né Para, desculpa, mano Gente, qual é a chance da gente tomar esse gol? Nossa, eu entreguei muito Eu fui fazer graça Eu fui fazer graça, cara Não sei porquê, mano Fui fazer entretenimento pra live Pô, tá 2x0 Tá, vamos jogar sério agora Jogar sério, 100% sério Cansei Cansei dessa pouca vergonha Tá, Marquim, pra mim, pra mim, pra mim Olê 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 Os caras entregaram, Marquinhos Só fazer Só fazer Os caras entregaram Os caras entregaram Ai, Marquinhos, pode ir se quiser, viu Tá que não quis, né Olê 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 Que a gente tomou aquele gol Porque eu fui fazer um entretenimento ainda, mano Olê 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 Foi o puro entretenimento, aquele ali Olê Ai, a bola bateu no cap Olê 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 Meu deus, a pessoa errou. Foi a Ana, mano. Tá brincando! Eu fui bloquear, achando que a pessoa ia acertar. Relaxa, relaxa. Não faz nada aqui. Quase peguei. É gol. Aí é gol. Aí é gol. Vai, Marquinhos. Cara, quando eu falo pra vocês que o universo conspira quanto, contra, não tem outra explicação, tá ligado? Perder mais uma. Pois é, aqui não era pra perder. Eu entreguei ali, mano. Oh, eu tenho um, irmão. Oh, eu tenho um, irmão. Mano, tá open net Tá, tá, perdemos Eu vou louco, foda-se Mas a gente precisa Sair da zona de conforto, né Na moral, mano Tá de confiança, não existe Nossa, mano Da Vince Bray pelos 14 Poxa, os dois eu perdi todas, né Terminou o Batman? Não, mano Segunda só, pá Já ganhou a sua hoje A sua derrota Fora da live, nossa, fora de live Eu vou fazer uma sacanagem, mano E poucos farão Tá ligado? Fala pra vocês Peraí que é um X-Trust, né? Deixa eu ver como é que tá a treta dos Do Brasil Voltei O que que é isso aqui? Pô, X-3, boa Boa, boa Que treta Nada, chato Só da Copa mesmo Tão falando Porque acabou o jogo Eu vim pra live, né, mano? Eu não vi que 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 tá todo mundo falando, mano Tem treta, não Vê a Choquei Tá ligado Que que a Choquei tá falando Né, o Tito saiu do Brasil Falaram já, né? Já? Não sei Eu vim a algum lugar, mano Proceder a informação Não sei Eu só Bati o olho, assim Ele tá no Catar Ah, por isso então Que ele não tá no Brasil mais Agora tá explicado, mano Ó o feio Especial Cara, nem é aquele que a bola entrou Porque eu não tô acostumado mais a fazer gol Não eu, né? Eu não fiz gol mais Cara, é muito seguidor da Choquei Só vê futebol de 4 em 4 anos Cala a boca, Arthur Tem idade pra ser teu pai, mano Bate essa bolinha aí, mano Existiu dois jogos de futebol aí Vem falar de mim, mano Eu nunca nem vi o Brasil ser campeão, irmão Me poupe Carlos, vai pra uns 35 Não, mentira Não tem idade pra ser pai dele não, mano Falou Isso doeu? Desculpa, mano Ele mereceu, né? Mereceu, mereceu Pior que eu nem sigo a Choquei, mano Essa é a verdade, mano É gol, né? Eu dei bloco na Choquei Da Corp Nossa, pior aqui Pra mim já saturou também, mano Na moral, mano Ai, mano Ai, mano Cara, que noção Que noção Vai, doutor Meu Deus, doutor Que que você fez O controle tá puxando pra esquerda, velho Deve tá, doutor O meu também, viu O meu também tá, mano Na próxima troca o controle Perfeito, doutor Caralho, gente Tava awkward Tava nada, velho É, é que o controle Tava puxando pra esquerda, mano O meu também Tá sempre puxando pra esquerda, mano Achei que ele ia deixar pro pai Fazer umas sacanas Tomão Nossa, achei que ia cegom É a Copa de Mundo de Rocket League Cara, tá rolando o Major, mano Não é a Copa do Mundo Mas É tipo a Copa das Confederações Aí Né Uma Copa América Quando que é a Copa América, chat É de dois em dois anos a Copa América Ou três em três Ou de um em um Ou de cinco em cinco 2024 Tati, voltamos pro game Ele trocou o controle Vambora, mano Redmi, ufa Cosmic Maia Abriar pelos e-7 Isabela Abriar pelos e-2 Nesse mês A gente tá indo bem Cara, perca Eu não assisti, mano Porque eu festei o jogo de futebol Hoje Eu sei que a Secret ganhou A The Club perdeu Mas acho que não tão fora ainda Mas a The Secret Acho que Passou Pra Os playoffs Eu acho Como hoje teve jogo No Brasil Eu não vi, mano Major de Q Rocket Foda-se Se ele errar Eu faço No Ah, mano Esses caras aí tão birutos Zé Bustinho Mano, tinha dois ali, mano Tinha os dois Não precisava de eu Aí tomamos Ah Ah Tate, perdeu Nossa, eu quase tirei ainda, mano Nossa, mano Ah, doutor Vai, doutor Doutor Eu não me engano Meu coração É corintiano Time, eu não tenho boost É vocês Poxa, a gente não ganha mais não, mano Zicamo, velho Oh, na moral Hoje não é dia do brasileiro, mano Hoje é dia do Não sei de quem, mano Mas do brasileiro Não é, não Né? Sorvete, né, Né? É Sorvete Puta, passou o horário Do Tornas Oh, foda-se Eu ia perder Eu ia perder Eu ia perder, mesmo Oh, my Jesus The Brazuca O que eu vou fazer isso daqui? Deixa 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 O cara chegou primeiro Gente, calma O cara tirou de dois Quase de três Coim Pô, os mesmos caras Da outra partida Tá, chat Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fiz a coringa Abriu pelo sub Ele é ovo Abriu pelo sub Também Olha só a configuração De câmera Sei lá, mano Aí, ó Aí, ó Isso aí, ó Ouço passos Toim, toim Nossa, dampei dois, mano Ai, eu não vou conseguir Ai, eu vou sim Caralho Essa daí foi no limite No limite Da emoção Pra dar o bloco Pega nunca This is your moment Vou pegar esse boost Botar que eu errou a bola Meu Deus Vou roubar esse boost do cara Ahn Ai O simples torna ela demais O simples torna ela demais Primeiro o shopping Depois os pais Tentam entender Porque ainda ligo pra você Ela só me diz não Pra mim Já tornou padrão E faz Por querer Caralho Eu lembro a letra, mano Banda Cine Chat Meu Deus Ai Esse clipe é bom demais Nossa, eu nem lembro do clipe, mano Entreguei Eu dei o fake no parça do meu time, mano Música de véio Cara, Cine se tornou música de véio É brincadeira, né, mano Porra Gente, acho que eu não acostumei a ser velho ainda Ô, tomamos mais um, cara Não é possível Cara, quanto mais eu vejo a juventude Mais eu Vou vendo, mano Tá tudo errado, né Daqui a pouco vamos falar que restart É, restart é coisa de véio Nossa, para, mano Não Pra mim, pra mim, dragão Vai, tio Nossa, terminando a live Vou jogar um Dwarf Fortress Poucos vão Ai Achei que a mulher bateu no dedinho Tomamos Tomamos Foi esse gol Cara, eu dei a call antes Porque eu confio no meu chute, né 100% 100% Cacetinho Desculpa Desculpa, parça Desculpa Calma Tá tudo sob controle Tamo no game Eu não devia ter pulado, mano Eu não devia ter pulado, mano Porra Boa, Allison Brincar na agência Daqui, mano Eu peguei esse post Não tem como É os Coringa do Mancini Cara, não sei nem o que isso significa Que o cara do time falou, mano Não sei o que é um Coringa do Mancini, velho Cara, me desculpa, mano Oh, juro pra você Hoje O que que é os Coringa do Mancini, mano? Essas giras de jovem, mano Deve ser coisa de jovem isso, mano Certeza Deve ser coisa de TikTok, mano Olha, eu já caí pra divisão 2, mano Mancini é um técnico de futebol E quem que é o Coringa, mano? Quem que são os Coringa? Oh, 2x2 Vambora Bruninho, mano Se eu perder com o Bruninho No time, não tem mais como ganhar, mano Bruninho é nome de profissional, mano Não é? Não é? É os Coringa do Mancini Tomamos Pô, posso pegar esse boost, meu parça? Tá tentando dar pincher? Cara, eu achei Eu chutei no cara Sem querer, mano Era pra eu chutar mais pro lado Porque o cara ia pegar Deu sorte que pegou no contrapé dele, mano Por que o Neno não mateu o pênalti? Não sei, mano Ai, fodeu Não deu nada, né, irmão? Sou o próprio Neno em X1 nessa porra Morra! Diabo Pô, bicho É Cate Acabou 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 Tiramos Essa energia de dentro Tiramos Tiramos Essa energia Negativa Meu Deus Eu quase fiz Gol Eu toquei Pro Bruninho Calculado É 3 minutos É muito jogo Dá pra tomar Um gol Tá quieto Ai, fiz merda Time Boa, Bruninho Boa, Bruninho Ó o babuço do cara Vou dar até o pré-jump Não vou Vou dar até o pré-jump Não vou Nossa, não peguei Pro B7 Chat Eu e o Bruninho Eu falei pra vocês, mano Eu falei pra vocês Não tem como perder Com o Bruninho, mano Yes Boa, Bruninho Caralho Finalmente uma equipe Competente Na minha carreira Olha quantos faltam Um jogo, chat Um jogo Um jogo Espero que eu caia Com o Bruninho Na equipe, mano Ah, caiu 3x3 Não tem problema No próximo vai cair 2x2 Ai, pra sumir já na calça E, Ricardo Brea por uns 4 meses Eric Brea Por uns 25 25 meses Com o mais gostoso Da Twist Rezorbit Brea por uns 25 Deu pastel de frango Ô Rezorbit Eu sei quem é você Eu joguei com você Você só ganha de mim, mano Sai daqui, cara Não tem permissão De ficar aqui Quem ganha de mim, mano O que é Twist, mano? O que é Twist, mano? Tá Twist? O que é Twist, mano? Tá Twist? Ah! Eu li Eu li errado Gente, eu não percebo O que eu falo O que eu falo, mano A Twitch, velho O cara falou, mano Eu não percebo O que eu falo, chat Preciso atenção Em outras coisas Tá ligado? Nossa, mano Desliga o corretor Vai se mijar, mano Pô, podia achar uns X2 Só pra Eu fazer minha MD-10 E cair Aí Bruninho, Bruninho, Bruninho Ah, não é o Bruninho Foi o Shark, mano Chacre Quer dizer Shark Que cri... Nossa Foi isso Tomamos Meu Deus Cara, é muito rápido Os caras não acompanham Tá ligado? Dragon Ombria pulo 5 Chakra Muita velocidade Parece o Astromic Ah, meu boost Entreguei Hum, se passa Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Deixa eu voltar Que não vem, não Entreguei 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 Nossa senhora O Carça errou a bola Mano, o cara tem uma asinha de anjo no carro Como que eu vou ganhar com um cara que usa uma asinha de anjo na porra do carro, mano? Não tem como, mano Olha lá Olha lá, como que dá pra ganhar com um cara que usa uma asinha e uma aureola de anjo? É contra a lei do Rocket League usar essas coisas, mano Aginha? Asinha O que eu faço aqui, hein? Ai, peru Relaxa, tá fora Volta a mão Nossa, eu sou muito ruim Às vezes, mano Às vezes eu sou bom, mas na... Às vezes eu sou muito ruim Tá fora, tá fora, relaxa Calma, gente Calma Gente, dá pra virar ainda, mano Eu vou cair champion Que que é isso? Nossa, que toque horrível Cate, eu acho que... Pô, vou cair champion Não tem o boost pra fazer gol Será que tem? Vamos, 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 vamos Vamos dar um nice one pra elevar os espíritos da equipe Pra elevar os espíritos da equipe Nossa equipe tá abalada Mano, que que você... Não, 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 não é possível Por que que esse moleque tá indo na bola? Ô, Shark Você, cara, é maluco, velho Que que é isso, mano? Que porra de negócio é esse, irmão? Não é possível, mano Psicopata O cara é psicopata, mano Ele foi na... Ah, foda-se também, mano Não, não é possível isso, mano Coringou... Mano, por que que ele tá roxando na bola Sendo que ele ia tá atrás de mim? Não é, então Não era pra ir no canto Não era pra ir ali Pra falar super a verdade Nossa, meus flicks tão uma porcaria Ô, Tite Isso já ajuda do Tite, mano Preciso de... De um técnico Foda-se Não, Titei, Shad Titei, Titei, Titei O cara é criminoso, mano Em quatro países, mano Não é possível A gente tomou dois gols Porque ele foi no kick-off, velho Eu acho, pelo menos Ou um Um pelo menos foi Ah, mano, na moral, cara Quanto deu isso daí? Pô, Champion 3, mano Fora de live eu pego o GC, mano Não, fora de live eu pego o GC Sem problema Me dá, me dá, mano Uma hora fora de live que eu pego Pô, esse Shark era criminoso Em quatro países, mano Juro pra você Ele deve tá na lista de Interpol, velho Não tem outra explicação, mano Ele deve tá na lista da Interpol Pelo amor de Deus, cara Que que foi isso? Né? É o Jão Butuca BR Administradores, mano Pô, saudades do meu Bruninho, mano Vai, 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 vai Saudades do meu Bruninho Cês lembram do Bruninho, chat? A gente foi tão feliz com o Bruninho Aí, ó Isso daí Isso daí é qualidade, mano É qualidade, mano Mandar um nice one pra equipe Já dar aquela animada, né? Deixar aqui, cá Você faz? Oh Nice Acabou, chat, acabou Acabou, mano Cê viu? Em que mundo que o Shark faria isso? Não existe esse mundo Essa timeline não foi criada pelo Silvio Santos ainda É, Doutor Estranho Sei lá o nome dele Ele errou a bola? Quase entreguei, mano Sai daqui Dá licença Que o papai vai fazer uma sacanagem Minha mãe entrou no quarto bem na hora Só um minuto Hum O Butuka vai fazer uma sacanagem comigo Quase porra nenhuma Toma aí, parça Eu tô sem boost Butuka O primo da bituca Butuka não é uma mosca, mano É mutuca? Ah, é? Porra É mutuca, né, mano? É verdade Parça Eu vou pegar boost Foda-se Entreguei, entreguei, entreguei Entreguei, entreguei, entreguei Entreguei, entreguei Acho que o problema sou eu, mano Vou perder pros administradores, mano Pô, algum brasileiro tem que ganhar hoje, né? E vai ser eles Os admi... Ou não Vamos ser nós Nossa senhora Os caras... Relaxa, relaxa Relaxa O controle de bola aqui tá altíssimo nível, mano Os dois caras erraram a bola, mano Dá, eu tive que improvisar ali na gameplay Ah, achei que o Juan é na bola Oh Que clica horroroso, mano Rio rubriá pros 22 Cartilheiro Hatch trick, hein The triple Ah, não vou perder pros administradores, não Ah, não vou perder pros administradores, não, mano Hum, era pra pinchar a bola Cara, vocês tão prontos pra um golazo? Nossa Quase Eu não peguei o flip reset Que bosta Porra, era pra bola ir um pouquinho mais pra frente, né? Fudeu Cara, vocês tão prontos pra um golaço? Caiu no fake do flip reset Que eu nunca pego Pô, merecia pegar um flip reset aí Por que que não pegou? Pô, falta encostar uma roda ali Ó, o cara tá com 70 pontos, mano No butuca O cara tá alagado, mano Virou o passeio Cartilheiro Virou o passeio, mano Quanto tá o rank aqui? Div 4? Div 3 ainda, mano Pô Isso daí eu pego o GC em coisa de 2 minutos, mano Lá vem a Alemanha de novo Pela esquerda Close Sai zica Gente, fica tranquilo Nessa Copa o Brasil não vai perder pra Alemanha, tá? Garanto pra vocês Até porque eles já foram eliminados Ah, vá Cara, Andrei Killer Olha essa bicuda Come então Ah, era pra pegar na biquinha do carro Chegou meio do ladinho Errei o boost, time Calma Voltamos Calma, time Eu errei o boost, cara Foi erro meu Foi erro meu Foi erro meu Foi erro meu Não, não, não Foi erro meu isso daí Eu errei o boost, mano Pelo amor de Deus Chat, o cara tem asinha de anjo na cabeça do carro, mano Não dá pra ganhar Não dá pra ganhar O cara do meu time tem asinha de anjo na cabeça do carro, mano Vamos ver O cara não foi na bola Tirei de um aqui Caralho, mano O cara joga pra caralho, né Às vezes, mano Olha esse controle de bola 2x1 No problem O cara ali entregou também, né Não dá pra falar, não Nossa, não peguei Nem fudendo, mano Fui banido do chat do Casimiro Por falar que o Juninho Pernambucano é chato Pô, mano Mas você vai na live de alguém Você reclama da pessoa que tá na live E eles, né Não espero nada menos que isso, né É o normal, né É igual aqui Se tiver tendo noitado Se ficar xingando alguém que é chato aqui Que ele tá jogando Vai tomar ban também, né, mano O Juninho Pernambucano não é chato não, mano Mó legal, mano Falar mó bem Hum, achei que ia rolar umas secos Olha esse passe Olha esse chute Ai, era pra pegar no biquinho E estourar o fundo do gol Ó, 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 ó Tá, não era pra eu fazer isso Aham Ah, que cagado, André André Eu vou louco Eu vou louco Porque eu sou horrível nesse jogo, mano Ele errou, ele errou Ele errou, ele errou Ele errou Calma, dá pra virar, chat Dá pra virar Dá pra virar, dá pra virar Dá pra virar E se falarem que tu é chato Cara, daí Primeiro que tu tá errado Né Segundo que vai tomar ban também Falando sem entretenimento Sem entretenimento O cara vai me bampar O cara vai me bampar Chat, eu falei Não dá pra ganhar Com quem tem asinha de anjo Na cabeça, mano Infelizmente Ó o carrinho dele Tem uma asinha de anjo Batendo, mano Morre Caralho O cara é mais frio Do que uma rocha Que está na neve Ah não Aí você tá Cara, eu achei que ele não ia fazer o gol Mas foi bom Foi bom Foi bom Achei que ele ia fazer uma arte ali Falando tapê da vida com o Rock Não tô, mano Eu nem fico Não fico full jogando não Mano, só fazer Só faço um Um entertainment Nossa, completamente torto Mais torto que o meu Meu Deus O cara passou reto Olha esse gol de pinch Ah Nossa, o cara dibriu até o próprio time Vai asinha de anjo Oxi Onde que o arzinha de anjo foi, mano? Ah, ele tomou bump, mano Pega nunca Esse não pegava nunca, mano No cantinho, mano Ó Pega nunca, mano Licarço ferro Brea plus 9 Muito obrigado, mano Confio na vitória ainda Ó, vai ser difícil É, ainda mais eu errando o boost Cara, esse boost Eu juro que ele se mexe Às vezes Cara, esse boost É foda, mano Uh Caralho O cara quase meteu ele Dá, hein Dá, hein Dois gols em um minuto Dá Dá, 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 dá Tá caralho, mano X2 é fácil de virar Tomamos Uou Vai asinha de anjo Vai Boa asinha de anjo O cara roubou meu boost Vai asinha de anjo Vai asinha de anjo Chat Dá pra caralho Dá pra caralho Só não entregar agora Só não entregar Só não entregar Entregamos O Andrei Killer vai fazer uma sacanagem Boazinha de anjo Boazinha de anjo Boazinha de anjo Eles vão Ele tá sem boost Não morre Ele não morre Cagou pra caralho, mano Cagou pra... Como que ele não morreu? Saiu faísca do carro dele Saiu faísca do carro dele Cagou, vocês viram que você é o faísca do carro dele? Ele erra Puta que pariu Eu errei Open Foda-se Cagou, saideira, tá? Saideira Meu rank vai sofrer muito Se eu continuar, mano Saideira 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 Sambra, é pelos 28 28 meses é muito tempo Formei agora em engenharia civil Tô trabalhando que nem louco Não tenho tempo pra acompanhar Mas deixa aqui meu apoio de sempre Tive uma perda recente na família E só sai sem me ajudão A melhorar Valeu, meu garoto Sambra, meus sentimentos Tá? Obrigado pelos 28 Valeu, mano Bom trabalho aí, tá? Brigadão Chate, manda amorzinho aí Sambra Correia Torneio já já? Não, Chate 10h30 é muito tarde, mano Ah, vai cair, mano Deixa eu ver aqui 10h30 é muito tarde Tem torneio 10h30 mesmo? Pô, tem mesmo, mano Não, mas... Muito tarde, mano Será que vai cair X2? Não, X3 Eu, meu mano Thales E eu não vi quem que é Meu outro mano Fake? Tentei fazer umas sacas Relaxa, time Relaxa Thales é um vacilão Por que, mano? Deve ser outro Thales, mano É gol Bom dia, hein Porra, mano Daí era gol em pelo menos Uns dois países, né? Pô, maior pressão Que o time Adversário está Sendo Calculado pra caralho Vambora Tá sendo submetido Meu amigo Meu amigo Ah, eles acertam? Ah, eles é um vacilão, mano Cara, eu tomei bump Vem aqui, vem aqui Vem aqui Ah, eles é um vacilão, mano Ah, eles é um vacilão, mano Hmm John Sands Weapons 23 Bora, Alan Será que é dessa vez Que ele lê? Acho que não, viu? Não, é hoje É hoje Thales é o quê? É um vacilão, mano Mentira, viu, Thales Alguém falou isso no chat Nem sei, mano Só to repetindo Porque eu sou assim Ô, Gabi Pode parar com isso Ah, não, foi bom Eu ia mandar pra parede Pra eu Será que eu entreguei? Mais ou menos Mais ou menos Quase Cara, eu tô com muita fome, mano Se esse jogo for pra prorrogação Não, não vai não Então, que é o que eu vou fazer, ó Ó Tome, então Tome, então Harley, bré, pulos 3 Falei? Dei a cal, né? O cara falou I got it Eu nem vi Nossa, foi todo mundo Cara, minha especialidade É bola aérea, mano Mentira, é nada, mano Vamos, time Vamos, time Pra mim, Thales Vacilão Ah Ah Cad, acabou, né? Aqui, acabou, mano Caralho Alanzito, vamos party? Não, Thales Você é mó vacilão, mano Ah Na verdade Essa é a minha saideira, né? Eu já tinha falado, né, Chat? Não tinha? Tô brincando, viu, Thales Você não é vacilão, não, mano Chat GG Estamos bem Estamos bem Tinha falado já, né? Não, GG, 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 GG Estamos bem Foi bom Há, tchau, tchau Tchau, tchau